MÚSICA Carga na cultura em Portugal Daqui a 500 anos Tverem Pachicultura Sem-te falar por toda a parte Properlheir homenagens Bem admitidoеты atores Fizerem coisas génial Tá que já estás em pressa Nessa altura já estás em troublesome Sobre que não pensas muito, pensar mais e mais mal Agarrem-me a guitarra e venho tocar com o pessoal Caca na cultura em Portugal Caca na cultura em Portugal